Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos nós aqui para mais uma vez nessa casa que é boa de negócio, estamos aqui ao vivo, direto da Nova Catalão, é isso mesmo, e hoje você já sabe que nós temos um lançamento aí, temos um lançamento, e que bom que você está conosco aqui, e durante esse tempo você vai ver, tem muita coisa boa para você aproveitar de promoções aqui, de ofertas, e você sabe que como eu já falei no início é boa de negócio, nossos vendedores estão aqui, já tem muita gente chegando aqui, e a gente não tem como chegar para entrevistar as pessoas, porque não vamos atrapalhar o negócio, mas por exemplo, esse aqui já foi vendido, acabou de ser vendido esse carro, até ver se é o Polo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, você é quem, você é quem, você é o Polo, acabou de ser vendido aqui, e é isso aí, parabéns, o comprador já foi embora, velho? Ah, ele está ali? É isso aí, feliz da vida, estou falando com vocês, gente, é boa de negócio, e avisar para você o seguinte, que hoje é o lançamento do SUV Volkswagen Taos, é isso aí, e às três da tarde, você vai conhecer realmente esse carro que é extraordinário, é um carro que você sabe que tecnologia hoje é o que manda, e a Volkswagen sai na frente, deixa eu aproveitar aqui para a gente começar e chamar aqui, ô Giovanni, chega aí meu irmão, fazia um favor, chega aí, ó, esqueci de dar um abraço na galera aqui da WP Live, e aí você sabe que galera boa de serviço, tem um Eric menino trabalhando aqui, seja bem-vindo, o apelido dele é chocolate, mas ele não gosta que eu chamei de chocolate, porque o apelido é que a mãe deu para ele, não você tem que falar, Eduardo. Giovanni, tudo bem? Boa tarde, Dudu, boa tarde a todos. Quanto você tem de altura, cara? Um e noventa. Qual que é o segredo lá na sua casa, lá? Todo mundo tem essa altura mesmo aí, o que é fermento na mamadeira, o que foi? Rapaz, lá a ração é boa, viu? A ração? É, o fermento foi bom lá, os papais capricharam na forma. A resposta é melhor ainda, bicho, a ração lá é boa. Muito boa. Seu filho tá bem? Graças a Deus. E ó, é maior do que eu ainda, tá? O Renato tem um e noventa e quatro, e o Leandro um e noventa e dois. É isso aí, e eu sendo humilhado aqui ao vivo na live, maravilha. O cara falar ao vivo na live é demais, né? Ô Giovanni, o que nós vamos conversar com o pessoal aqui? Porque é o seguinte, a loja, a Nova Catalão fica aberta até as dezoito horas, não é isso? É verdade, hoje estamos aqui até as dezoito horas, né, para atender você nesse lançamento aqui no mais novo lançamento da Volkswagen, que é o Taos, né? Sim. E você vai poder fazer a sua pré-reserva aqui, e nós vamos estar com toda a equipe preparada para atender você até as dezoito horas hoje, Dudu. Muito bem, lembrando a você que estamos tomando todos os cuidados, realmente, você sabe como dizem por aí os pacotolos, os protocolos, nós estamos tomando com certeza, e você pode vir aqui, ó, você pode vir aqui na Nova Catalão, Pampulha, bairro Engenho Nogueira, é pertinho aqui dos Minas, né? Toda vez que você passa para ir para o Mineirão ali, você já sabe, quando a gente fala de Catalão, você sabe que é um nome que chegou, conseguiu mudar o nome de uma avenida, que afinal de contas, a avenida se chama Galos Luz, mas por ter tanta história, tanta tradição, chama para muitas pessoas Catalão, né? Aí você pega Catalão, aí, ó, você pega Catalão, você vai seguindo a Catalão ali, passa na frente do Uzi Minas, da Uzi Minas, você vira já à esquerda, já pega a rua ali, eu não sei o nome da rua, essa rua que corta aqui, você sabe? É, você está me apertando demais, a rua Professor... Professor, atenção, estou apertando, o nome desse tamanho... Professor, professor... Pera aí, Professor Engenho Nogueira é essa aqui, né? Professor Engenho Nogueira, não é essa? Não, é o José Vieira. Ah, José Vieira de Mendonça, como é que aquela menina chama ali, cara? É a Letícia. A Letícia. Salvou a gente. Ô, câmera solta, chega aí, velho, chega aqui, eu acho, fazia um favor. Ei! Ei, Dudu, ei, pessoal, boa tarde. Isso aí, dá um beijo para sua mãe, sua mãe trabalhou comigo. Beijo, mãe, beijo para toda a minha família. Ó, muito obrigado pela sua informação e quem quiser mais informações para vir aqui também, pode vir conversar com você. Pode me procurar, pode me procurar, meu nome é Letícia, eu sou consultora de vendas de veículos novos. Hum, e eu vi que tem duas pessoas aqui, nós não vamos mostrar não, pode ficar à vontade, viu gente? Viu? A gente só mostra se falar assim, pode mostrar, a gente não vai mostrar. Então, bom trabalho para você e muito obrigado pela informação, Giovanni, muito obrigado, porque você sabe que a rua Engenho Nogueira é essa aqui. Então. Agora, por onde você passa para chegar aqui, a gente tem que ir conversando agora. É só perguntar para a Letícia. É isso aí. Então, olha só, gente, é, e você sabe que em Contagem também tem, em Catalão, claro, é. Na Via Expressa 2200, na minha amada Contagem, sabe onde era? Em frente ao Aquaplay, né, não é isso? É verdade. Em frente ao Aquaplay, se não me engano, foi até do Gugu também, né, isso no início de toda a história. Eu acho, não sei, de repente você pode me corrigir aí. Então, o pessoal vai vir aqui até as 18 horas, você vai ficar comigo mais vezes aqui, né? Boa, eu vou entrar com mais, além desse lançamento maravilhoso, nós temos grandes ofertas que nós preparamos para esse dia especial e no decorrer da live, a gente vai mostrando aí para você. O Giovanni, você é novo aqui, Giovanni? Na Catalão, sim. Isso. Eu tenho três meses de empresa, estou feliz da vida aqui, mas já tem uma estrada de cascalho aí percorrida, entendeu? Não vou falar que você, não vou falar que você pegou essa estrada de minério, o pessoal fala, pegou a estrada de minério aí, meu filho. É, aqui em Minas tem isso, né? É. Você é de onde, Giovanni? Na realidade, eu nasci na amada Raul Soares, né? Cidade ali da Zona da Mata, mas fui criado aqui em BH, vim pra cá com seis anos de idade e aqui fiz toda a minha vida profissional. Eu falo que eu nasci dentro de uma concessionária, né? Entrei com 18 anos e estou aí por 30 anos já. Muito bem, parabéns para você. Nós vamos continuar. Qual câmera que eu estou? Estou nessa aqui? Estou dizendo para você o seguinte, QR Code na tela, QR Code está aí para você, ou QR Code, como preferir. E aí é o seguinte, você, se você não preferir o presencial, você sabe que tem o atendimento online para você. Então, tem QR Code na tela. E mais também para você, presencial nas unidades Nova Catalão, você já sabe, né? Você pode vir aqui, mas se você preferir fazer da sua casa, onde quer que você esteja, é sempre bom lembrar que nós estamos sempre, sempre, sempre adotando os protocolos de saúde e segurança segundo a Organização Mundial de Saúde. Aqui, eu posso, pessoal da direção, eu posso colocar pessoas que queiram aparecer, que estão aqui fazendo negócio? Posso? Deixa eu ver. A minha diretora foi parar lá, deixa eu ver se pode. Posso mostrar quem está aqui? Ô, marketing. Oi. Como é que você está, filha? Família, vai bem? Aniversário do seu filho hoje, né? Você não quer mandar um beijo para o seu menino, não? Antes da gente falar do Taos? Hã? Não, um beijo, faz favor. Só um minutinho, viu, Giovanni? Você que está aí também acompanhando lá. Hoje é aniversário do seu filho. Quantas vezes você está completando, Bárbara? Aninho, chama Miguel. Ô, Miguel, parabéns para você, Deus te abençoe. Daqui a pouco acabar a live, você já vai para lá ou você vai ficar aqui até 18 horas? Vou ficar aqui, né, Dudu? O dever me chama. Miguelzinho, só à noite. Ô, muito bem. É isso aí. Mamãe está trabalhando, viu, Miguelzinho? Para comprar para você o Playstation 6, não é isso? É Playstation 6, não? Como é que chama? Eu não conheço muito de jogos, você sabe? Qual que é a mais bala mesmo que tem? A última vez que eu ouvi falar, já tinha passado o 4. Agora é a turma jovem aí, a turma nova aí. É o 5? Já é o 5. Aí é o 5. Ô, Miguel, que alegria, hein? Mamãe, Playstation 5. Para você aí. Nossa, vai arrancar minha cabeça. Ô, velho, vamos lá, então. Vamos falar. A Larissa, aniversário também? A Larissa do caixa. E quem mais que é aniversariante? E do peixe, vendedor? Arthur. Mas tem a prinha de peixe, né? É isso aí, pessoal. Peixe, arranca a cabeça. Então, falar para você é o seguinte, ó. É. Se você... Vamos falar do Taos. Você quer já falar do Taos? Ou a gente cumprimenta o pessoal ali que está com a gente aí? Ó, daqui a pouquinho, 3 e 5 da tarde, você já vai acompanhar a live da Volkswagen. É, a Volkswagen também fazendo live. A partir de agora, 3 e 5 por aí. Quem pode falar do Taos aí para a gente? Você, Giovanni? Já podemos começar a falar do Taos? Então, nós vamos deixar a Volkswagen fazer esse lançamento do carro, né? Essa apresentação. Essa apresentação. E depois a gente entra falando aí de preço, condições de pagamento, né? A forma que você vai poder adquirir esse carro hoje com a gente, né? Eu só falo para você não sair do nosso canal aí e acompanhar atentamente a live aí para você conhecer o carro. E logo em seguida, a gente entra falando das condições e também do veículo. Que é isso. O cara fala bem, né? Eu só queria te chamar aqui a nossa live Volkswagen que vai acontecer daqui a pouquinho. É que você, viu? Você pode chegar até você? E aí é o seguinte, fala seu nome para a galera aí. Cláudio. Aqui também tem um vendedor que chama Cláudio aqui. Cadê ele? Depois ele aparece. Ah, o Claudão aí, ó. É também... Bom de negócio. Você veio aqui hoje, veio olhar e tal. Já que já estamos fazendo essa live hoje aqui, tem outros carros. O lançamento é o Taos, mas tem outros carros aqui também, né? Sim, eu já sou um cliente do Volkswagen. E hoje eu vim conhecer o lançamento. Quem sabe, né? Ser um futuro proprietário de um Taos. Quem sabe? Quem sabe? Daqui a pouco eu vou apresentar para você. Bom te ver, viu, meu irmão? Tudo de bom aí, viu, cara? Um abraço. Tudo de bom. Vamos nós aqui, então? O seguinte, ó. Que hora você quer chamar o vídeo? Agora? A nossa live diretamente aí da Volkswagen? Acho que dá para esperar mais um pouquinho, não dá não? Se você vier aqui, se você for na Nova Catalão, Volkswagen, Contagem ou aqui, é só para lembrar para você que tem um rodízio de pizza. E eu estou muito afim e acho que não estou sozinho, não é, Leonardo? Leonardo também está com a gente aqui. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Esse pessoal aqui, cara, não só aqui, como também a Nova Catalão de Contagem, né? Na Via Expressa, dois mil e duzentos. São pessoas extraordinárias. Aqui é o Léo. E o Léo sempre me dá notícias. Só o Dudu, pô, cartão, tem sempre alguém que vem aqui e tal. Que para hoje, como é que nós estamos aí? Já tem um carro fechado. Na expectativa, mais dois para fechamento até o final do dia. Quem sabe? Esses carros não são brinquedos, não. Eu fiquei sabendo que abriu uma pré-venda, viu? Já vou avisar para você, viu, Bárbara do Marcos e para vocês aí. Abriu uma pré-venda, trezentos carros já. E daqui a pouco nós vamos... Depois da pré-venda, como é que a gente faz aqui? Tem um ponto de entrega? Como é que é? Aí a FAP vai comunicar o prazo de entrega para a gente, né? Nós não sabemos ainda o prazo. Mas logo, logo, assim que entrar o informativo do carro, eles falam o prazo de entrega. É isso aí. Aqui não é brinquedo, não. A gente pega o pessoal no laço aqui também. É ou não é? É isso aí. Vem cada um aí, pessoal, que nós estamos na live ao vivo aqui. Fala para o pessoal, como é que você chama? Meu nome é Cláudia. Ô, Cláudia, o pessoal aqui tem o maior carinho com você, né? Você está sempre... Quanto é a sua história que você tem aqui com a Catalão? Bom, eu iniciei aqui em 2013, né? Venho da Catalão Antiga. Gosto muito de trabalhar no grupo. E é recíproco o que você me disse. Gosto de todos também. E a gente está aí para isso, para somar, né? Que pena que a gente está de máscara para não poder sorrir. Dá um sorriso de longe, pessoal. Vem você aí. Olha lá, a sorrisão. Eita! É isso aí. Obrigado, viu, querida? Deus abençoe você e sua família, viu? Tudo de bom. Deixa eu ver. Chega aqui. Claudão está ali. Vamos ver aqui, ó. Os caras aqui também têm um tamanho que é bem considerável, os caras aqui, viu, bem? Posso chegar aí? Com licença, como é que está? Posso chegar aqui, amigão? É isso aí. Nós estamos ao vivo, viu? Todas as redes sociais aí. Nova Catalão, do Grupo TK e também do meu Instagram. Esse aqui, Claudão. Beleza, cara? Ótimo dia para nós, hein? Excelente dia. Aliás, para você, excelente dia todos os dias, porque você está sempre aqui anunciando. Pá, fechei mais um capo. Beleza, o cara saiu ali, pegou mais um. E vamos nós. É assim direto, né? As boletas não param de chegar, né, irmão? Tem que pagar a conta, né? Isso não é só você, não, viu? Falar em boleto. Como é que você chama, amigão? Como é que você chama? João Evangelista. Ô, João, seja bem-vindo, viu? Está tudo bem aí? Beleza. Ótimo, graças a Deus. Você está com a gente aí também, só nos boletos. Você está só nos boletos, como é que é? Estou correndo dele, ele quer me dar boleto. Mas pode ficar tranquilo, que aqui é boa de negócio. Boa sorte para você, prazer te conhecer. Você é de qual bairro? Dom Bosco. Ô, abração, Dom Bosco é o bairro do Magelo, o ceguinho, sabia? É, mora lá, o ceguinho, Magelo, é o cego mais querido do Brasil. E é isso aí. Eu ia falar, ô, Mageleico, abraço para vocês aí. Bora então falar para você, tem o QR Code na sua tela. E lembrando, se você quiser, obviamente, aproveitar esse dia, o lançamento do Taos, esse SUV extraordinário, daqui a pouco tem um vídeo para vocês aí, tá? Você também pode vir aqui presencial, como pode também em casa, QR Code na tela. Tá aí, QR Code na tela, você pode também pelo Zap, estão os números aí. E é isso, você vem participar com a gente, se quiser, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui na Nova Catalão. E tem pizza para você, não, que você chegar aqui. Ô, Giovanni, a gente pode mostrar alguns carros aqui, velho? Fala, Dudu. Vamos sim, vamos mostrar sim, né? Aqui ele já está vendido. Isso aqui lá você pode mostrar, mas já... Pois é, mas... Tchau, com Deus. Parabéns pela compra, né? O cliente ainda está aqui na loja, né? Eu não sei cadê ele não, eu até conversei com ele ali, até muito simpático. Ele está ali, ó. Acho que é Anderson. Olha lá. É... Vendido pelo vendedor Alisson. Sim. Então, ou seja, mais além desse carro, Dudu, nós temos grandes outras ofertas aqui que nós preparamos, né, para todo mundo aqui que está nos assistindo agora. Por exemplo, põe aqui, ó, Novo T-Cross. É isso mesmo. Só a Nova Catalão tem o Novo T-Cross à pronta entrega. Sim. À pronta entrega. Novo T-Cross com 7 mil reais de bônus. As três revisões, ela é grátis, viu? Você não vai pagar nada, ou seja, três anos sem preocupar com manutenção. Novo T-Cross. E além de três anos, né, grátis de revisão, com 7 mil reais de bônus, você vai poder começar a pagar o financiamento desse carro, sabe quando, Dudu? Quando? Só em 2022. É. Só a Nova Catalão tem essa oportunidade para você. Sim. E olha, Dudu, fechou o negócio com nós aqui hoje na live. Além de tudo isso que eu falei, vai levar emplacamento grátis. Leva emplacamento grátis e vou falar para você também. Você sabe, daqui a pouco eu vou falar para você aqui, isso hoje em dia, esse aqui está vazio, isso aqui só para mostrar na live aí, mas a outra aqui, mas está cheio de produtos para você aqui, ó, que é descontaminação vincular, veicular brazo. Mas a gente vai falar isso para você daqui a pouco, está dentro também de toda essa história que a gente está fazendo hoje aqui. É o Né, Giovanni? É isso aí. Tem muito mais oferta para você que está acompanhando a gente, não saia do nosso canal, continue assistindo. Daqui a pouco tem a live da Volkswagen falando do Taos e a gente entra com mais ofertas para você no decorrer da live. Ok, Dudu? Muito bem. Então, daqui a pouco, aqui você já terminou, né? O que você podia falar para a gente do T-Cross aí, você já falou, tem mais alguma coisa? Se vierem aqui conversar com você, a história pode mudar? Como é que funciona isso? Então, essa oferta é especial para o dia de hoje, mas como nós fizemos uma grande compra na fábrica, nós adquirimos vários T-Cross, só a nova Catalão tem o T-Cross à pronta entrega, todas as versões e cores para você. Então, é só procurar agora, está aí na tela o nosso telefone, o nosso QR Code, como o Dudu está falando, entre em contato com o meu vendedor agora de plantão e já fecha o negócio com ele. Lembrando que nós estamos até as 18 horas aqui para atender você. Muito bem. Fala bem, fala bem, vende bem. E olha só, toda hora está aparecendo alguém aqui, beleza? Vou deixar vocês conversando aí. Chega para cá, você pode chegar comigo aqui também? Fazendo favor, ó. Chega aí. Se é aniversariante do dia, na live não tem jeito de se fugir não, viu? Parabéns para você. Pode ir, meu irmão. Pode ir, você está trabalhando, eu estou aqui apresentando a live. Não quero atrapalhar vocês não. E aí? Beleza? Como é que está? Tudo bom? Família vai bem? Como é que você chama? Rafael. Rafael, só correria hoje aí, né? Total. Isso aí. E aí você vem aqui, você sabe que é aniversário dela hoje, né? É aniversário dessa? É, e está vendo? Não sabia, está vendo? Ela fica quietinha aqui, não conta para a gente não. Parabéns, eu te abençoe. Muita sorte, saúde, sabedoria, viu? Não dá para mandar recado, não dá para mandar recado, né? Que não tem um vrido aqui de todo tamanho. Obrigado, tá? É isso aí. É isso aí. Nem perguntei se quer aparecer também. Vai cair aí não, viu? Ó, depois eu vou perguntar para o Giovanni, tem outros carros aqui. Esse poro já foi vendido. Deixa eu mostrar para você aqui. Eu não sou um cara muito conhecedor demais esse de carro não, mas vem cá. Olha esse Jetta aqui. Chega aí. É isso aí. Isso aqui é caro que se eu entrar nele eu vou pagar de gatão. Mostra aí para a galera aí. Olha para você ver. Banco de couro, seu Jetta, teto solar. Aliás, eu sou tão antigo que eu nem sei. Ô, Dudu. Ô, véi. Ô, véi, isso aqui é o teto solar? Como é que chama aqui? Ô, irmão, como é que você chama? Alisson. Alisson. Acabou de fazer uma venda, né? Você está felizão, né? Estou tentando, montando o processo aqui ainda. Me conta uma coisa. Aquilo ainda chama teto solar ainda? Muito bem. É isso aí. Então não estou tão desatualizado, não. Muito legal. Esse carro é simplesmente maravilhoso, hein, Giovanni? Esse carro, Dudu, tem uma oferta excepcional. Sim. Mas essa oferta eu vou deixar para falar. Depois. Na segunda parte. Porque é assim, é para acabar com o estoque. Então tá bom. É para acabar, é para acabar. Mas antes de acabar, vamos fazer o seguinte. Diretamente da Volkswagen agora para você a live e a apresentação desse carro extraordinário, que é o Taos. Bora soltar. Nós estamos aqui para gravar o Taos. Com certeza vai ser uma pedra do sapato da concorrência. Esse é o Volkswagen Taos. Novo crossover, novo SUV da Volkswagen, que você vai acompanhar comigo a partir de agora. Roda aí, Demar, que hoje tem trampo pra cacete. Uma cadeirinha aqui. Uma cadeirinha aqui. E ó, eu, de Buenas, aqui também. Tem muito espaço. E queria dizer também que eu fiquei parecendo uma criança aqui dentro. Que ótimo espaço. E é, né? Aqui, coube uma mala grande, cinco malas de 10 quilos, uma mochila e o cooler. Completamente no... Mochila. Espaço. E queria dizer também que eu fiquei parecendo uma criança aqui dentro. Que ótimo espaço. E é, né? Aqui, coube uma mala grande, cinco malas de 10 quilos, uma mochila e o cooler. Dessa vez, a Volkswagen arrebentou aqui, ó, gente, na calaventa. Agora, vamos falar da grade iluminada. Vale dizer que ela é bem bonita. Olha, das máquinas mais lindas que eu já vi. Muito da hora. Dizer que vai agradar a muita gente. E aí? Gostou do Taos? Valeu. Bonita esse carro, né? Olá, amigos jornalistas. É muito bom recebê-los novamente em nosso estúdio montado aqui na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, para o nosso lançamento mais importante do ano, o Volkswagen Taos. Um veículo premium, com design cheio de personalidade, muita tecnologia e, como toda SUV da Vox, muito segura e confortável. Um carro completamente novo. Mas, olha, antes de continuar, queria fugir um pouco do roteiro para dizer que, vendo este clipe inicial, com alguns de vocês que vieram conhecer o carro, bateu uma saudade enorme de reencontrar todos pessoalmente para curtirmos alguns bons momentos juntos. Mas o momento ainda exige muitos cuidados. Por isso, estamos realizando mais um evento online. Vocês, no conforto de seus lares e escritórios, e a gente aqui, respeitando todos os mais exigentes protocolos para juntos vencermos essa pandemia. Então, se preparem para uma apresentação muito rica de informações, assim como há cerca de um ano fizemos no lançamento mundial do Nivus. Parece que foi ontem, né, pessoal? O tempo voa. Bom, participem comigo desse evento virtual, o presidente e CEO da Volkswagen América Latina, Pablo Dissi, e também o nosso novo vice-presidente de vendas e marketing, Roger Coraz. Lembrando que, ao final das apresentações, os dois estarão à disposição para uma sessão de perguntas e respostas junto comigo. Vocês podem mandar suas dúvidas pelo chat a qualquer momento, ok? Então, é isso. Sejam muito bem-vindos ao lançamento oficial do Volkswagen Taos, o mais novo SUVW do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí Olá a todos. É muito bom estar com vocês para o lançamento de mais um produto inovador que chega para estabelecer um novo patamar nos segmentos dos SUVs no Brasil e em toda a região. O Volkswagen Taos reúne muitas qualidades e tem recebido muitos elogios da imprensa pelo seu visual, espaço interno, acabamento e tecnologias de conforto e segurança. Mas antes de falar mais do Taos, quero mostrar o atual momento do nosso mercado. 2020 foi um ano sem precedentes e nós, da Volkswagen, nos especializamos em superar desafios, sempre com foco na saúde de nossos empregados e seus familiares. Mantevemos nosso planejamento e apresentamos virtualmente novos produtos que imediatamente se tornaram um sucesso na mídia e de vendas. Em 2017, começou a maior ofensiva de produtos da história da marca Volkswagen no Brasil. E os SUVs são pesas fundamentais nessa estratégia. Os resultados dessa ofensiva de produtos estão aí. No primeiro trimestre de 2021, tivemos o melhor resultado para o primeiro trimestre dos últimos oito anos na região da América Latina. E no Brasil, a Volkswagen produziu 20% a mais em comparação com o mesmo período de 2020, enquanto a indústria cresceu menos de 1%. É o mesmo a condição das exportações. Crescimos 30%, muito acima da indústria, reforçando o DNA exportador de nossa marca. Também ganhamos no período 1,3 ponto percentual de participação de mercado em comparação ao ano anterior. Nossa marca é líder no segmento Acero Sul, o mais concorrido do mercado. Em Argentina, começamos um trimestre com um aumento relevante em vendas de 26% em comparação ao mesmo período de 2020. O mesmo bom resultado vimos nas exportações, com um crescimento extremamente vigoroso. E agora, o Taos dejunta ao mais forte time de SUVs na América Latina. Estamos certos que os resultados serão ainda melhores. Fabricado na Argentina, o Taos é resultado de um grande investimento no Centro Industrial de Pacheco para modernizar a tecnologia, aprimorar a infraestrutura de suas linhas de produção e implementar a plataforma global MQB, colocando a fábrica no mesmo nível técnico das unidades do Grupo Volkswagen no mundo. E além disso, foi construída uma nova cabine de pintura à base de água única no país, com 25 mil metros quadrados. Essa nova cabine de pintura tem tecnologias sustentáveis que geram grandes economias no consumo de energia, ar e água. o Taos encaixa perfeitamente em nossa ofensiva de SUVs. O Taos tem um desenho totalmente inovador, único no segmento. Ele possui design arrojado e leds que iluminam a grade frontal. Eles partem do novo logo da Volkswagen e se fundem com os faróis, equipados com a fantástica tecnologia IQ Lite, a mais moderna dos segmentos. O Taos é inconfundível e toda essa personalidade externa também é encontrada no seu interior. O Taos traz o Ambient Lite, um recurso premium que permite ao motorista escolher a cor do painel, das portas e do Active Info Display, trazendo muita sofisticação. E na traseira, as lanternas também em LED atestam de forma marcante a exclusividade do Taos. O Taos foi idealizado e desenvolvido totalmente com foco nos consumidores que querem curtir liberdade em família, sempre com muito conforto, praticidade e segurança. A segurança do Taos não foi focada somente para motoristas e passageiros, mas também para quem está fora do carro. Entre os diversos recursos de segurança, que são muitos, destacam o sistema de detecção de pedestres com frenagem autônoma de emergência. Em linhas gerais, funciona assim. Caso um pedestre cruze o caminho do motorista, o sistema entra na ação e freia o carro completamente, evitando o atropelamento. Viram? É fantástico! Além disso, o Taos tem um panel de instrumentos totalmente digital, central de infotainment BoxPlay, motor TCI, câmbio automático, carregamento de celular por indução, teto solar panorâmico e acabamento interno premium. Ele vai revolucionar o segmento de SUVs no Brasil. Concorda comigo, Priscila? Eu estava aqui escutando você falar, Pablo, e fica fácil chegar à conclusão que o Taos inova completamente uma categoria de SUVs que aqui no Brasil estava na mesmice há muito tempo. Aproveitando, Pablo, já que o Taos é ideal para todos tipos de família, eu queria convidar um casal que tem tudo a ver com o carro. Olá, Flávia Alessandra! Oi, Otaviano! Oi! Tudo bem? Olá, pessoal! Oi, Pablo! Oi, Priscila! Tudo bom, gente? Nossa mãe! O carro é animal! Pronto! Não tem outra palavra, não tem outra palavra, porque um excelente trabalho de todos vocês do time Volkswagen. Vocês estão, ó, de parabéns! E é legal demais ter algo completamente novo, com design arrojado, bonito pra caramba, tecnologia a rodo, eu adoro tecnologia, e confortável para quem dirige e também para os passageiros. Ó, incrível, incrível, fala aí, incrível! É incrível! É incrível! Eu não sei se eu posso até falar isso, mas a Flávia e eu já demos uma acelerada boa e ele anda demais! Uma delícia! Mesmo! Mas, Pablo, Priscila, duas coisas me chamaram muita atenção no Taos. A primeira, personalidade. Esse carro, você olha pra ele, você já fala, uau, aquela iluminação de LED na grade da frente ali é demais, é impactante, eu nunca tinha visto nada parecido, já tinha visto? Não, aquele sorriso, né? E o segundo é o espaço. Nossa, mãe! Que cabe todo mundo, cabe a nossa família, dá pra levar tudo, dá pra levar todos, e mais um pouco, sobra o espaço, bota o cachorro, bota o papagaio, bota a pipoca, dá pra comer pipoca, bota o que você quiser. Que bom que vocês gostaram! Em termos de espaço, o Taos dá um banho na concorrência. A começar pelo porta-malas, com 498 litros, disparado, o maior da categoria. Mas, por dentro, ele também é gigante. O Taos tem maior distância entre os eixos, o que garante o melhor espaço interno frente aos demais. Ninguém tem problema em encostar os joelhos nos bancos da frente ou a cabeça no teto. Por isso, uma família com pessoas de 1 metro e 90 de altura, como você, Otaviano, viaja tranquila dentro do Taos. Verdade, Pablo! Olha, o Otaviano ficou até pequeno dentro do Taos. Meu marido, que é enorme. Agora, Priscila, eu não sei você, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção no Taos foi a central multimídia. É sensacional! Não, Volksplay é perfeito. Tem uma tela do tamanho do tamanho de um tablet, um monte de aplicativos, eu posso mexer nele como se, sei lá, estivesse mexendo no meu smartphone. Fácil demais. É intuitivo. Mais intuitivo. Amei, tô apaixonada. Mesmo. Oi, Flávio, Volksplay é exatamente isso que você falou. É uma tecnologia premium que simplesmente leva pra dentro do carro a usabilidade do celular. E uma coisa que eu acho fantástica é a loja de aplicativos Volksplay Apps. E o legal é que é uma tecnologia viva. A gente tá o tempo todo atualizando. E eu vou aproveitar e antecipar uma novidade pra vocês. Junto com a chegada do Taos, a Volksplay Apps passa a oferecer mais quatro aplicativos exclusivos. O Esquilo, pra um audiobook pra bestsellers. O Play Kids, com conteúdo focado em crianças. Get In, pra reservar restaurantes. E o Mobimax, que permite ver TV no carro, mas com ele parado, hein, Otaviano? É. É verdade total, Priscila. Caramba, muito show tudo isso mesmo. Que parabéns. O Taos é incrível e valeu o convite, gente. Muito. É, isso mesmo. Obrigada, viu? Se cuidem. Um beijo. Até mais. Até mais. Um abraço pra vocês. Obrigada. Mas o Taos, pessoal, vai muito além de design, espaço e conectividade. Performance definitivamente está no DNA dos SUVs da Volkswagen. Tanto que Nivust, Cross e Tiguan não me deixam mentir. Todos eles oferecem um prazer ao volante, muito acima da média da concorrência. E o Taos, eu garanto, a história será a mesma. Meu nome é André Drigo, gerente engenharia da Volkswagen do Brasil e convido vocês a dar uma volta comigo no mais novo SUV da família Volkswagen. Bora? Como vocês sabem, o Volkswagen Taos é equipado com motor 250 TSI, câmbio automático de seis marchas e shift pedal atrás do volante para todas as versões. Esse conjunto motriz já é renomado no mercado pela sua confiabilidade e sua robustez. o item já aprovado pelos nossos clientes. E aqui no Taos, esse conjunto casou perfeitamente. Nós conseguimos obter uma ótima relação entre conforto, eficiência e esportividade. Além disso, o Taos traz a melhor relação peso-torque do segmento, o que se traduz em acelerações e retomadas muito mais intensas. Sente só. é muito forte. O Taos oferece uma suspensão com braços articulados, independente para cada roda, trazendo com isso uma dirigibilidade muito mais agradável e mais segura. Vale ressaltar ainda o casamento excelente no Taos do pneu 215-55 e as belas rodas de liga leve de 18 polegadas. Mas é nas tecnologias de assistência de condução e segurança que o Taos se torna ainda mais único no seu segmento. Além dos controles de tração e de estabilidade, o Taos oferece o XDS Plus, que é o bloqueio eletrônico do diferencial. Esse sistema funciona atuando nos freios e na tração das rodas, fazendo com que o veículo encontre sua trajetória ideal em uma curva. Um comportamento neutro e bem seguro. Muito top! Como vocês viram, o Taos é recheado de tecnologias, mas não só para comodidade, mas sim também para segurança. E para falar de alguns itens de segurança, tenho dois convidados especiais hoje aqui comigo. Fala, Carnelli! Oi, Rodrigo! Tudo bom? Seguinte, cara, quem é que te ajuda a desenvolver esses módulos mais tecnológicos que compõem o nosso novo Taos? Eu trouxe ele aqui. Está montado no carro. Mas esse é um robô. É um robô. É um robô que faz as funções de um motorista com altíssima precisão e eficiência. Interessante. Porque ele faz acionamento de pedais, ele faz o controle de direção, além de ser equipado com computadores e um sistema de geoposição fantástico. Até a temperatura da pista a gente controla. essa eficiência toda é para calibrar o sistema de radar que nós usamos tanto no A e B quanto no ACC. O sistema nosso do A e B agora vem equipado com detecção de pedestre. E para medir essa eficiência e para chegar nesse nível, nós utilizamos o robô numa pista de teste como essa. Por exemplo, ele vai vir a dirigir o carro a 50 km por hora chegando próximo a um pedestre que vai cruzar a pista. nesse momento o carro vai sinalizar com o sistema no painel do instrumento com iluminação e som e na sequência fazer uma frenagem de emergência. Essa frenagem de emergência é a mais eficiente possível para evitar uma colisão. É muita segurança então? É muita segurança. Além do mais, nós temos outras coisas. Nós temos o ACC, por exemplo. O ACC agora ele vem equipado com o sistema Stop & Go que é muito interessante. Vamos dar uma olhada nisso? Vambora! Como nós vimos o trabalho de calibração que o robô fez no radar nós vamos agora fazer na prática o ACC. O Drigo está dirigindo o carro da frente eu estou nesse carro e nós, como sabemos o ACC ele controla a velocidade e a distância. Mas o TAUS traz um novo atributo que é o Stop & Go. O que é o Stop & Go? É quando você está num tráfego pesado por exemplo e o carro da frente para você sem acionar o freio vai ter a comunidade do teu carro se aproximar parar atrás do carro frontal e em 3 segundos até quando ele voltar a se movimentar o nosso carro também volta a movimentar sem pisar pisar no acelerador. Isso traz muito conforto e comunidade quando você está num trânsito pesado. Grande abraço e nos vemos em breve. Volkswagen Muito bacana esse vídeo dos nossos amigos Drigo e Canielli. O Drigo, aliás, é o novo porta-voz sobre questões técnicas da marca. Eu aproveito para deixar um abração para o nosso querido Loureiro que se aposentou em abril após 42 anos de Volkswagen. Bom, pessoal, é hora de falar sobre versões, conteúdos, quando o carro chega às lojas e, claro, os preços. Então, para entrar nos detalhes com vocês, eu chamo o Roger Coraça, o nosso VP de vendas e marketing. Roger, seja muito bem-vindo e convenhamos a sua estreia não podia ser melhor, hein? Pois é, Priscila, muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos juntos nesse lançamento tão importante para a nossa marca e para o mercado. Como vimos, o Taos é completamente novo. Ele foi pensado e desenvolvido para o cliente da região que deseja um SUV Premium. O Taos é único entre todos os seus competidores com tecnologia, personalidade e com itens totalmente exclusivos. O design marcante da nova assinatura noturna da Volkswagen, a funcionalidade única dos faróis Ike Light, a ilha totalmente digital com Active Info Display e o Volksplay. O maior entre-eixos garantindo espaço e conforto para os passageiros. O maior porta-malas da categoria. E, claro, a robustez e a confiabilidade do motor TSI com a melhor relação peso-torque do segmento. E não posso deixar de enfatizar que o Taos é o único da categoria com três revisões gratuitas, o que representa aproximadamente R$ 1.500 de economia em comparação aos concorrentes. E o seguro é o mais em conta do mercado. Trazemos com ele também a maior e mais competitiva disponibilidade de peças de reposição. Nossa rede está preparada para executar serviços de reparo e manutenção do Taos com agilidade e altíssima qualidade, ofertando preços 20% mais baratos que a média dos competidores. Além de todas essas vantagens, são mais de 100 acessórios disponíveis. Temos rack de teto com baú, porta-bike, diversos itens para os pets, stick de TV digital, frisos laterais, ou seja, a maior variedade do segmento. Mais uma vez, a Volkswagen garante a excelência e a economia para o nosso cliente também no pós-vendas. Assim como o Nivus, o Taos tem a estrutura de ofertas muito enxuta com as versões Comfortline e Highline, ambos com motor 250 TSI Flex. Para as versões Comfortline, temos cinco cores. Para a versão Highline, temos mais duas cores exclusivas. O Taos é a nova referência em seu segmento, entregando muito mais que a concorrência. Ele chega ao mercado brasileiro por, a partir de, R$ 154.990. A versão Comfortline já vem bem completa, com dois pacotes de opcionais. O primeiro, que chamamos de conforto, com bancos em couro, aquecimento e ajustes elétricos. O segundo, que chamamos de segurança, com ACC, AEB e detecção de pedestres. Já a versão Highline, tem todos os itens que apresentamos e chega por R$ 181.790. E o único opcional é o incrível teto solar panorâmico. E, claro, teremos nossa aguardada edição de lançamento. Na exclusiva cor Beige Mojave com teto e coluna A em preto. Conta também com rodas 18 polegadas e retrovisores escurecidos, interior exclusivo, som premium beats, além do teto solar panorâmico. E nossa famosa e tão aguardada pré-venda vem completa de benefícios. Um ano sem parcelas de financiamento através do Banco Volkswagen, um ano de seguro ou porto seguro gratuito, um ano de assinatura do Sem Parar gratuito e os apps e o Book e Play Kids com um ano de mensalidade paga. Bom, quem tem um filho como eu, pequeno, sabe muito bem o quanto a gente vai curtir isso. Bom, pessoal, são realmente muitas vantagens. Esse é o Taos edição de lançamento, um carro completamente novo, único, conectado e sofisticado por R$ 191.060. Bom, anunciados os preços, a partir de agora está aberta a pré-venda do Taos em nosso site. E é com muito prazer que eu apresento para vocês em primeira mão nossa campanha de pré-venda. Chegou o SUV para a sua família. E para a nossa também. E também chegaram os benefícios para quem comprar antes. Começou a pré-venda do Volkswagen Taos, um SUV W com tecnologia, design e muito espaço. E também com vantagens imperdíveis. Garantindo o seu Taos agora, você fica um ano sem pagar parcelas. Tem um ano de seguro grátis e um ano de mensalidade de tag para pedágios e estacionamentos. Um ano de aplicativo com conteúdo infantil e um ano de audiobooks grátis. Visite o site ou a concessionária mais próxima e garanta o seu Taos antes de todo mundo. Ei, coloca o cinto. Cinta. Conecte. Proteja. Apaixone-se. Chegou o Taos. Seu próximo SUV W. Volkswagen. Oi, pessoal. Voltamos aqui para o nosso estúdio. Como a gente prometeu, fizemos uma apresentação bem completa com todos os detalhes do novo Volkswagen Taos para vocês. agora vamos então para a nossa sessão de perguntas e respostas ao vivo. Tenho aqui comigo o Pablo Dissi, Roger Coraça, para atender aí as dúvidas dos nossos jornalistas e influenciadores. Para quem ainda não mandou a pergunta, aí ao lado da tela tem o formulário, é só preencher. E o nosso amigo aqui, Fabiano Severo, está nos bastidores me mandando as principais perguntas aqui para o meu WhatsApp. Bom, eu vou começar aqui com vários jornalistas que estavam perguntando. O Pablo, já começamos com a expectativa do mercado para esse ano. qual é a sua expectativa da indústria-mercado 2021 no Brasil? Bom, bom dia a todos. Um prazer rever-los aqui virtualmente. Nós continuamos com a mesma expectativa, 2,3 e 50, 2,4 milhões para aqui no Brasil. Nós estamos com uma performance muito boa, acima de 17% de participação de mercado. O único que poderia chegar a reduzir esse mercado é uma possível disponibilidade de falta de pesas na cadeia global, como vocês já todos sabem. Mas nós continuamos com essa expectativa de 2,350 a 2,4 milhões. Pablo, a segunda pergunta top aqui que todo mundo fez, agradeço o Marcos Rosen que mandou até antecipado, se há alguma previsão concreta para o anúncio do novo programa de investimento da Volkswagen. Todo mundo quer saber, né? Bom dia. Olha, na verdade, nós iríamos anunciando o primeiro semestre. Eu já tinha convidado o Ralph Branstetter, o presidente da marca, que nos ajudou muito nesse plano de investimentos. Infelizmente, pela segunda onda do coronavírus, não conseguimos que ele viesse aqui. Nosso planejamento é que ele venha no segundo semestre. Ele está ansioso por vir aqui, por falar com o nosso time, por falar com vocês, com os jornalistas. Porém, porém, nós não paramos os investimentos nas fábricas. Isso já continua. Então, nós escolheremos o melhor momento para fazer o anúncio com o nosso presidente, CEO, Ralph Branstetter. Bom, Pablo, eu tiro mais uma aqui para você. O Marlos Ney Vidal pergunta se a paralisação na Argentina afetará os planos de distribuição do Taos. Olha, a Argentina não paralisou nossas fábricas. Todas as fábricas, as montadoras, não pararam. Por decreto, eles podem continuar trabalhando. nós estamos trabalhando de forma normal. Obviamente, existe um lockdown um pouco mais rígido, um pouco mais severo na Argentina até final de maio, mas as fábricas estão trabalhando de forma normal. Nossa previsão de produção é a mesma de meses anteriores. Obviamente, pode ser afetada, claro, dependendo da disponibilidade das peças, mas por enquanto, continuamos com nossas projeções. Agora eu vou para o Roger. Bem-vindo de novo, Roger, aqui no nosso primeiro lançamento junto conosco. Vários jornalistas estão perguntando qual a expectativa da rede para o lançamento do Taos. Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero em breve estar pessoalmente e poder conhecê-los de fato, pessoalmente. Bom, a expectativa da rede é bastante positiva. Nós tivemos nesses últimos, na verdade, desde janeiro até esse exato momento, muita, muita mídia digital do qual vocês nos ajudaram bastante também com a divulgação. E temos nesse momento muitos clientes interessados já dentro das concessionárias ou através das plataformas digitais em contato conosco. Então, a expectativa da rede é bastante positiva nesse momento. Muito bom. Roger, continuo com você aqui. Pergunta sobre motor. Jorge Moraes, o Taos pode receber o motor 350 TSI e o João Brigato, aproveito no mesmo tema, como os rivais possuem uma segunda opção de motorização, o Taos oferecerá outro motor além do 1.4 TSI? Jorge, tudo bem? Bom, o motor 350 TSI é disponível na categoria SUV na nossa Tiguan R-Line. Então, temos esse motor para esse carro e para o Taos temos então o motor 250 TSI de 150 cv. Pablo, vários jornalistas têm comentado sobre as últimas entrevistas que você deu sobre o uso do etanol nos veículos híbridos e elétricos. A empresa já está desenvolvendo algum veículo com essa tecnologia? Querem saber se a gente já tem alguma parceria firmada nesse sentido? Dá um update aí para nós. Ótimo. Olha, primeiro eu gostaria de colocar mais uma vez uma visão macro, né? Sobre o futuro do etanol e a inovação. Eu acho que nós temos toda a tecnologia para ser uma tecnologia complementar aos carros elétricos e híbridos e até por que não desenvolver células a combustível para abastecer aqueles carros híbridos elétricos. Nós estamos trabalhando com a Única em parceria com eles. Obviamente pesquisa e desenvolvimento precisa mais atores. Nós estamos em conversações com universidades e outros parceiros e isso aqui vai ser uma jornada que vai demorar um pouco. Mas eu sou muito otimista e acho que o Brasil tem um futuro promissor se nós embarcamos nesse caminho para reduzir o CO2 do Brasil e do mundo. Roger, a gente falou bastante da edição de lançamento é esse carro que está aqui atrás do Pablo até no estúdio o pessoal está perguntando se ela vai continuar disponível ou vai ter oferta de venda após a pré-venda. Sim, após a pré-venda a gente tem essa edição de lançamento disponível não temos os benefícios que oferecemos aqui na pré-venda mas na sequência sim teremos o carro disponível para os clientes. Pessoal, dentro dos benefícios então, vamos só você falou de seguro nós temos então cinco benefícios para a edição de lançamento na pré-venda que são um ano de seguro grátis Volkswagen através da Porto Seguro temos um ano do tag do Sem Parar das mensalidades grátis oferecidas ao cliente um ano das mensalidades do aplicativo Ubook um ano também do Play Kits o aplicativo Play Kits totalmente grátis e também para aqueles clientes que financiarem o carro através do Banco Volkswagen um ano sem pagar as partilhas Pablo, vou ler aqui um comentário do Sérgio Quintanilha para você para mim para toda a equipe pelos cuidados com a saúde nesse lançamento e agradecendo que isso não atrapalhou uma divulgação muito profissional obrigada Quinta abraço para você aí também Roger, volto com você Giovanni Luiz qual é a previsão de chegada ao mercado quando chega as concessionárias do Taos? Taos chega nas concessionárias então ao final de junho nós temos nas nossas concessionárias uma ferramenta que nós chamamos aqui de DGX que é uma ferramenta digital super interessante aonde os nossos clientes poderão através das soluções digitais conhecer o nosso produto conhecer as cores os opcionais e também obviamente concluir a venda através da opção de digitalização Pablo pergunta aqui para você do Flávio Silveira essa é boa falando em SUV há previsão de lançamento do elétrico ID4 no Brasil acho que vale falar sobre a nossa ofensiva Oi Flávio acho que esse aqui é o lançamento do Taos ainda não chegamos ao ID4 mas vou dar algumas pinceladas obviamente nós temos como grupo mundial temos um dos lineups mais fortes do mercado a nível global são 70 carros elétricos 60 carros híbridos a nível mundial até 2030 e obviamente dentro dessa oferta de produto nós sim vamos atrasar seis veículos híbridos elétricos aqui no Brasil e na região e ao longo do ano ou do próximo ano estaremos anunciando e fazendo eventos também digitais e tomara que presenciais também para conversar e poder conhecer algum desses produtos isso aí Roger Ferrando Miragaias está perguntando se tem possibilidade do Taos ter uma versão com tração 4Motion tração 4Motion nós temos então na Tiguan que é o motor 350 TSI e também na Amarok o Taos é equipado com motor 250 TSI de 150 cavalos motor super reconhecido no nosso mercado fabricado em São Carlos motor super potente econômico e bastante conhecido dos brasileiros também legal pessoal tem muita gente perguntando preços opcionais vou repetir aqui para vocês versão confortline pacote conforto 5.420 pacote segurança 4.790 na versão highline nosso único opcional é o teto solar 5.520 certo Roger? perfeitamente isso aí Pablo volto para você aqui pessoal agora o tema de semicondutor é o Lucas de Siqueira alguma expectativa de faltar semicondutor para o Taos? bom dia Lucas eu vou responder um pouco mais amplo né porque Taos e toda a linha de line up da Vox primeiro agradecer ao time da Vox aqui do Brasil e da região e também nosso conselho mundial na Alemanha que nos apoiou nesses últimos cinco meses nós somos eu acho que nós somos uma das poucas ou a única fábrica que não parou a produção nos últimos cinco meses por falta de componentes mas com certeza como todos já sabem o segundo trimestre e início do terceiro trimestre vai ser um período muito complexo a nível global e não só Volkswagen a nível global nos componentes então vamos ver vamos ir tocando dia a dia nós temos reuniões de comitê diariamente para avaliar mas com certeza teremos mais complexidades mas nós aqui na Vox estamos acostumados a lidar com complexidades muito bom Roger aqui ó duas perguntas para você aqui Júlio Max qual é o volume de vendas que a Volkswagen projeta para o Taos no Brasil e o Renato Parisi qual é a expectativa de mix de venda entre as versões bom volumes e mix são informações que a gente precisa guardar um pouquinho com a gente nesse momento mas o que eu posso adiantar a vocês é que diante de toda essa ofensiva digital que nós fizemos de divulgação do Taos nós temos nas concessionárias nesse momento pelo que estamos percebendo clientes bastante interessados na nossa versão Highline obviamente que temos também as duas outras versões de lançamento e também a Comfortline estamos observando que os clientes tem uma tendência a ter uma procura maior pelo Highline é o que eu posso falar por aqui eu cumprimentaria mas o Comfortline ficou bem competitivo muito competitivo aproveitando acho que é sempre legal a gente falar sempre tem essa dúvida uma pergunta Maria Isabel Roger para você já está aberto o cliente já pode comprar o Taos acho que vale falar de novo um pouquinho sobre a pré-venda e pré-reserva legal a partir de agora sim estamos já com a pré-venda aberta conforme anunciamos aqui está completamente disponível para vocês e estamos aqui acompanhando os resultados então sim pode comprar Roger essa aqui é boa você vai gostar Edson Ragazzi por se tratar de um modelo com a mesma plataforma e motorização do T-Cross os preços das revisões e peças de reposição são semelhantes temos aí uma coisa competitiva também nessa área com o Taos de reposição sim ele tem um pacote muito completo de serviço aliás a Volkswagen tem um pacote muito completo e muito competitivo de serviços e não diferente para o Taos um pacote também super super competitivo direcionado também ao pós-vindas Pablo Antônio Carlos Silva pergunta sobre exportação além de Brasil e Argentina quais outros mercados onde o Taos será vendido Antônio bom dia o Taos vai ser exportado a todos os países da América Latina e nós temos um aumento muito grande de exportação como você viu na apresentação tanto no Brasil como na Argentina então a Vox Brasil e Argentina tem um espírito exportador nós somos os maiores exportadores históricos da indústria então nós continuaremos exportando principalmente o Taos para todos os países da América Latina Ah pessoal vale complementar que nesse mesmo momento hoje também a gente está lançando a pré-venda do Taos na Argentina com evento especial lá para o público na Argentina Priscila posso interromper um minuto para o Priscila temos uma ótima notícia a nossa pré-venda Ah não Sério? 30 minutos nós acabamos de anunciar Uau Parabéns 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 pessoal caramba Parabéns Parabéns Essa não estava não estava no script 5 minutos Quantos minutos deram? Eu não sei a gente anunciou o que meio dia 7 minutos 7 minutos 7 minutos Pessoal essa não estava no script me pegou aqui Te peguei de surpresa porque recebi uma ótima notícia Parabéns pessoal A gente estava vendo mesmo um movimento muito forte dos funcionários né Pablo a gente trouxe os funcionários aqui várias vezes para conhecer o carro a gente viu realmente que tinha uma demanda muito forte deixa eu ver aqui onde eu estava que agora eu até me perdi aqui essa é boa também Pablo Fabiano Mazeu com a chegada do Volkswagen Taos a linha de SUVs da marca está completa ou você enxerga espaço para mais SUVs na linha? Bom dia Fabiano olha o segmento SUVs está crescendo exponencialmente como nós já tínhamos planejado né eu acho que tem espaço eu acho que esse segmento nos próximos 5 ou 10 anos vai continuar a crescer e vai continuar a se segmentar então nós nós enxergamos que esse mercado vai continuar a crescer e possivelmente vai acontecer outro tipo de segmentação dentro desse mercado de SUVs Pablo seguindo com você aqui duas perguntas sobre picapes o Silvio pergunta qual a estratégia da Volkswagen no segmento de picapes e o Freire Neto é bem direto picape Tarok chega esse ano ou no ano que vem? Então bom dia nós vamos fazer esses anúncios quando o Ralf esteja aqui eu peço a compreensão de vocês mas hoje é o anúncio do Taos muito bem viu gente vocês viram como ele fica no script não tem pegadinha né Pablo Roger para você aqui Raimundo Couto antes de junho o Taos estará no showroom das revendas para o cliente conhecer como que o cliente vai conhecer o carro? ao final de junho ele chega nas concessionárias e só reforçando a mensagem através do DDX que é a nossa ferramenta digital super interessante né lá você consegue simular tudo que nós temos de diferencial no Taos então vocês podem conhecer o carro ali digitalmente que ao final de junho ele estará fisicamente nas concessionárias uma pergunta curiosa aqui interessante ó Roger para você Tiago Ventura qual a origem do nome Taos e qual o perfil do consumidor segundo as clínicas que a gente fez? origem do nome Taos ele vem de uma cidade ó boa pergunta essa hein ele vem de uma cidade americana na verdade no Novo México é uma cidade super interessante que tem muitas coisas ao alívio muitas opções de aventura de lazer de design então o nome surgiu dessa cidade super ligada a conexão do nosso carro pegando o carona aí já que a gente falou até de México o Fernando Calmon faz uma pergunta aqui Pablo o Taos também também será vendido nos Estados Unidos México sim né vale esclarecer aqui para o Calmon o Taos nos Estados Unidos bom dia Fernando olha nós temos uma estratégia por regiões né então América do Norte Estados Unidos gerencia a região do Norte Estados Unidos México e Canadá e eles definiram os atributos do Taos com o lançamento deles e nós definimos o lançamento dos atributos do carro aqui então desejo aos colegas da região da América muito sucesso no lançamento deles ó Roger ó a Gil Brandão está querendo saber a pré-venda acabou vai ser prorrogada a pré-venda acabou e não vai ser prorrogada mas com essas condições mas temos o carro disponível sim obviamente sem os benefícios muito bom pessoal não sei acho que aqui minhas perguntas acho que as principais aqui que o Fabiano me mandou respondemos Fabiano tem mais pergunta não então pessoal eu quero chegamos ao fim então do nosso evento espero que vocês tenham gostado fizemos tudo com muito capricho aqui para mostrar exclusivamente para vocês jornalistas esse lançamento agradeço todo o nosso time que participou do projeto Taos realmente um carro espetacular completamente novo quero agradecer também muito o nosso time de comunicação nosso time aqui dos bastidores que planejou e executou mais um lançamento incrível para nós lembrando que todas as informações sobre os Taos vão estar no nosso site de imprensa vocês já conhecem vwnews.com.br a gente produziu um material super completo para vocês tentamos cobrir com fotos vídeos press releases imagens de tecnologia enfim espero que vocês aproveitem bastante obrigada mais uma vez pela participação de todos um grande abraço saúde obrigada Pablo obrigada Roger tchau um abraço pessoal obrigado tchau tchau Volkswagen muito bem gente você que estava aí muito obrigado você que está nos acompanhando a nossa live aqui estamos direto aqui da nova catalão e você essa transmissão da live oficial Volkswagen sobre o Taos e você que acompanhou aí viu que maravilha de carro que é ô Giovanni chega aí meu irmão que agora chegou a hora de agora vamos falar porque essa apresentação do Taos que teve agora chegou a sua vez de dizer o seguinte quem está pensando em comprar um Taos agora o que que você não vou falar só do Taos não ainda tem mais para a gente falar tem Jetta tem o Polo aqui eu já te avisei que já foi vendido e qual outro carro que nós temos aqui ainda tem o novo Nivus tem o T-Cross ao Nivus aqui ó esse branco que maravilhoso esse carro mas vamos falar do Taos bora falar do Taos o que que você tem para oferecer para a gente para falar para a gente das ofertas do Taos você que acabou de ver o lançamento aí agora então Dudu vamos lá então o novo Taos lançado aí oficialmente né a pré-reserva do carro agora a pré-venda já está rolando você quer comprar o Taos nós temos o Taos Comfort Line a partir de 154,990 a versão High Line a partir de 181,790 e se você quiser né a versão do High Line com o Lausche Editio mais teto solar você vai pagar apenas 191,60 então você que está interessado em comprar o carro já entre em contato agora com a nossa equipe de venda de plantão que está aqui pelo QR Code ou pelos nossos telefones aqui no WhatsApp já manda agora também o seu nome completo o seu CPF e também o seu endereço para que dessa forma a gente já garante o seu Taos é isso aí garoto Geovane é isso aí eu vou falar uma coisa para você o seguinte pai do Renato não é isso? é isso aí pai do Renato e do Leandro pai do Renato e do Leandro todos eles maiores que o pai aqui já né o Leandro também está maior que você está todos dois maiores que eu isso maior mesmo para você agora são as ofertas e além da gente falar do Taos QR Code na tela como bem falou Geovane os telefones você que está querendo fazer de casa não quer presencial mas você que quer presencial pode vir vamos ficar a loja as lojas vão ficar abertas até as 18 horas né Geovane? é verdade até as 18 horas a equipe está toda preparada para atender você dá tempo de você vir aqui já colocar o seu pedido aqui na pré-reserva e já sair de Taos né então venha para cá conforme o Dudu falou QR Code nosso telefone a equipe está toda aqui preparada vem já sair na frente é isso quer fazer em casa tranquilamente agora se você vier tem todos os cuidados aqui todo mundo testado pode ficar tranquilo e vou te falar eu estou testado meu resultado saiu ontem que eu estou né tranquilo e aí eu tenho que fazer de máscara justamente para que passe para você essa segurança de você vir aqui presencial se você quiser ou então aqui nós estamos na Nova Catalão Pampulha se você quiser também Nova Catalão que você sabe que tem na Via Expressa 2.200 outra coisa quem comprar hoje também tem esse kit aqui agora de descontaminação que a partir de agora vai ter que ter sempre né Giovanni é verdade isso aí é um essencial hoje na vida da gente né para segurança então você que fechar negócio com a gente hoje colocar o seu pedido aqui do Taos vai também ganhar o kit descontaminação veicular da Brazo muito bem bora mostrar mais carro bora lá você já falou do T-Cross você quer começar por onde aquele polo que está ali já foi vendido e pelo visto esse aqui também daqui a pouco acabar sendo vendido também já temos um cliente aqui já para fechar negócio com a gente aí para pegar o novo Nivus é isso mesmo e olha viu meu amigo só a Nova Catalão Pampulha tem o novo Nivus a pronta entrega para você ou seja pode vir agora ou entre em contato com o nosso WhatsApp que está aí na tela ou QR Code e já reserva é só a Catalão que tem o Nivus a pronta entrega viu muito bem vamos nós então agora faz favor você vai mostrar mais alguma coisa porque a gente mostrar mais alguma coisa que eu falo é você mostrar mais alguma coisa do Nivus porque nós temos ainda o Jetta maravilhoso que está ali com teto solar é um carro todo som mas o Jetta tem um detalhe desse desse teto solar teto solar teto solar panorâmico inclusive né antigamente tinha um teto solar pequeno aquela coisa toda hoje não já Volkswagen está aí com o teto solar panorâmico do novo Jetta vem aqui conhecer o carro vamos lá então bora conhecer aqui chega aí eu mais cedo mostrei o carro e tal mas na verdade nós estamos agora para falar das ofertas que nós temos hoje aí é verdade lançamento do Taos Volkswagen mas hoje nós vamos falar de outros carros também e agora o Giovanni está aqui para falar de ofertas vamos mostrar bora mostrar o Jetta e bora falar de ofertas também meu irmão vamos lá então então você que está assistindo a gente aí agora olha só para você ver mais uma oportunidade que você tem no dia de hoje novo Jetta é isso mesmo novo Jetta como o Dudu falou com o teto solar completaço de 145,990 você vai levar o novo Jetta hoje para o 131,990 é preço de nota fiscal de fábrica e olha Dudu fechou o negócio com a gente além das três revisões grátis desse carro além do financiamento que você vai começar a pagar só no ano que vem você também vai ganhar emplacamento grátis ou seja a documentação é para a nossa conta é por isso que a gente fala nova Catalão boa de negócio olha só vamos mostrar agora aqui esse aqui já foi vendido esse carro aqui já foi vendido aqui a gente estava aqui antes de começar a live já tinha sido vendido ali pelo nosso vendedor o Alisson e agora Giovanni vamos falar desse conforto online que é esse polo maravilhoso e saber de você o seguinte o que nós temos de oferta para hoje aí então Dudu nós temos aqui também o novo polo conforto online esse especificamente ele acabou de ser vendido mas como nós somos a concessionária da Volkswagen de Minas Gerais com um estoque maravilhoso a pronta entrega para você nós temos mais uma unidade do polo conforto online a pronta entrega para você adquirir hoje ou seja sai um cliente satisfeito da vida aqui com o novo polo mas a gente tem muito mais ofertas para você além desse aqui que foi vendido além do Jetta que nós falamos tem o Nivus a pronta entrega e muito mais viu Dudu muito bem Giovanni sensacional quer recorde na tela whatsapp números para você participar com a gente e já sabe aqui Nova Gatalão é boa de negócio a gente já tem ali um não vou te mostrar não vou ficar tranquilo viu amigão não vou mostrar não não vou mostrar não é eu só para te falar o seguinte a gente não pode mostrar então a gente respeita mas já está aqui dentro desse Nivus e pelo jeito que ele sentou no carro eu estou achando que você vai levar viu cara é verdade é verdade viu Dudu é verdade isso é um sinal de compra viu Dudu o cara está satisfeito da vida dentro do Nivus eu falo que é oportunidade como eu disse aí no início só a Nova Catalão tem um novo Nivus a pronta entrega é e o mais importante não adotar de se sentir bem no carro mas também as ofertas que vocês estão oferecendo aqui hoje bom então falar o seguinte já falamos para você que tem descontaminação para você fechando o negócio você leva lá o kit descontaminação do Abrazo e outra coisa você vai chegar aqui as portas estão abertas até as 18 horas e você vai fechar o negócio com Giovanni e com todos esses vendedores sensacionais Claudão está ali o cadê o Leonardo tem o Alexandre tem a Letícia que ajudou a nós no endereço a Letícia não pode faltar não sim e outra coisa também gente é deixa eu ver mais aqui tem muita gente para atender vocês e já tem muita gente aqui também que já está fechando o negócio viu é isso aí eu quero agradecer ao Giovanni muito obrigado estamos juntos valeu demais mais uma vez você veio a brilhantar com muitas informações aqui para a gente aquela câmera ali que está nos nos filmando agora e agradecer também a você que ficou com a gente até agora lembrando que as lojas ficam abertas com condições para você atendimento online condições que aplicam somente para quem comprar hoje tem esse detalhe também é verdade só até as 18 horas é a última oportunidade que você vai ter que sair nesse mês com as nossas ofertas que nós falamos porque nós preparamos ela para esse dia especial para a Volkswagen e para você cliente que é fiel à marca então ou seja novo Taos lançamento nacional em primeira mão para você aqui na Nova Catalão e olha vou desafiar aqui vou passar por cima da diretoria vou arriscar meu emprego qualquer coisa se arruma uma vaga para mim lá no 98 bora lá então vamos lá quem colocar o pedido hoje aqui do novo Taos vai ganhar um emplacamento grátis mas é só hoje na pré-reserva de hoje bom então se falou quem manda pronto agora é com você Giovanni muito obrigado eu que agradeço Nova Catalão Pampulha boa de negócio é isso aí também tem você sabe em contagem ali da Viespressa 2200 QR Code na tela e eu vou me despedir de você aqui muito obrigado vocês que sempre estão nos acompanhando pelo meu Instagram pelas redes sociais tá bom e o atendimento lembrando até as 18 horas fique com Deus e até a próxima tchau 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 tchau